Eu acho que temos que olhar com a revelação, todos os jogos de novas tem que acontecer aqui no Nomecópolis. Caramba meu, fica assim? Temos que transferir todos os jogos de novas para o Nomecópolis. Senhora, senhora, vamos transferir os jogos de novas para o Nomecópolis. Este é bom para o Nomecópolis, eu acho que é o Nomecópolis. Estava la realidad, destava la verdad fria deli, garanzo que es la économique duro de Kalل § Estava laondern fuerza, destava la realidad fria deli, garanzo que es la fuerza d'albertura de tuas l surprisedes. Estava la realidad fria deli, garanzo que é o Nomecópolis. É Tocionamento deli.... Amém. 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 Amém.